Então vai! Banda pa elas! Só putaria! Do jeito que a piranha gosta Banda pa elas! Fala, tu não me conta, senta na vara E ele se faz saltar, doce de doce de ti Mistura-lipo e bife, Instagram não tô longe Gente da que vale a mim mesmo, cê tá querendo me aqui Descobriu que é viciado em viver, você sabe como aconteceu Se apaixonou depois de fuder, atravessou você Só vai te comer, rola, não quero que tu me abençoe Só que tu me mames, me maras Tô nessa tocar na sua playlist Adorar pelo te da sua mídia Me barra no carro igual esse Pode dizer que tu sempre quis Então vai, manda para elas Sô puta aí, do jeito que você virar M, 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 M Toma! 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 Thanks!! E aí